Depois de passar pela quarta casa, Câncer, Ceia foi para a quinta casa, Leão. Na casa de Leão, Ayoria surgiu totalmente mudado. Ele barrou Ceia e está sedento de sangue. Ceia elevou o seu cosmo graças à energia de Marim. E finalmente pôde ver os golpes à velocidade da luz. Leão tenta matar Ceia. Você jurou a Saori que seria fiel a ela? Você descobriu que o Mestre Ares é mau, não descobriu? Está aparecendo outra pessoa. O que aconteceu com você, Ayoria? Por favor, me diga! Morra, Ceia! Espere! Não entregarei a vida de Ceia para ninguém. Ele é meu! Eu não estou fazendo isso com você. Estou fazendo com o China. Ceia! Eu vou segurá-lo. Você vai embora daqui. Ayoria, o Cavaleiro de Ouro está sob controle do Santo Imperial, do Mestre Ares. Ele não voltará ao normal enquanto não matar alguém pessoalmente. Depressa! Eu me encarrego dele. Fuja! Mas, Cassius, o quê? Cassius... Eu já te disse. Ayoria não pode quebrar o efeito enquanto alguém não morrer perante os seus olhos. Assim, você morrer alguém ficará muito triste. O quê? Eu já disse que não fiz isso por você, Ceia. Despedaçaria meu coração vê-la sofrer. Eu não poderia aguentar. Ela é... Minha musa inspiradora. Cassius! É engraçado descobrir que eu posso chorar. Ceia! Assim vai me poupar muito trabalho. Vou acabar com vocês dois juntos. Atena. Cosmo. Me ajudem nesta hora. Só desta vez. Está na hora de pôr um fim neste jogo. E acabar de uma vez com você. É Lâmpago de Plasma! Só desta vez. Atena. Permita que meu cosmos se eleve tão alto quanto o de Ayoria. Atena! Mostre-me a sua luz só mais de uma vez. Eu posso vê-lo. Acorde, Ayoria! E aí, pessoal do YouTube. Vamos lutar contra Ayoria. Bora, 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 bora. Sem enrolação, Ayoria. Dá você que quer me abraçar, velho? Isso, abre a defesa. Fica mais fácil para mim. Sem especial, por favor. Sem especial, por favor. Sem especial, se não morro. Droga, 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 droga. Estou aberto, estou aberto, estou aberto. Sem especial, se não morro. Melhor morrer do que dar um especial, se não... Não dá nem para voltar de novo. Feia! Feia! Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Pode vir. Vem, 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 vem. É eu, rapaz. Cometa de Pegasus! Adeus, Ayoria! Ah! Mentira, mano. Ficou vivo. Bom, nessa hora, o Cosmo já começa a carregar sozinho. Muito bom. Já, já vai despertar o sétimo sentido também. Opa! Só mais um especial, vai. Me dê sua força, Pegasus! Meteorite, Pegasus! Isso! Isso! Despertou, isso faz um sentido já. Foda. Que é ceia, mano? Tubilhão de Pegasus! Vai morrer agora. Tubilhão! Pegasus! 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 Eu desenvolvi um Cosmo! Ayoria! Se... Ceia! O que houve comigo? A Ioria. Estou vendo que finalmente voltou ao normal. Cassius. Cassius. Não se entregue agora. Cassius. Cassius. Cassius, chegou a hora de você se transformar numa estrela e proteger a China. Ceia. Ceia. Cassius. Obrigado, Cassius. Você salvou a minha vida. Nós temos de nos apressar e chegar à sexta casa. Do contrário, a Saúl morrerá. Espere. Não se esqueçam de uma coisa. Não devem deixar que ele abra os olhos. Quando ele abre os olhos, todos em volta dele morrem. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Ao conseguir S de ataque de valor. Menos de defesa. Tem que treinar a defesa. Falou. Os Cavaleiros do Zoguíado. Iki morre corajosamente por amizade. Você já sentiu o cósmico? Legenda Adriana Zanotto